O que é o médico? Eu sou médico, mas eu com o tempo comecei a estudar como é que viver numa cidade grande afeta a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. E durante a fala, estava conversando com o professor Dário antes, por que me convidaram para falar aqui? O que faz uma pessoa estar aqui e ouvir gente, ter gente querendo ouvir o que você fala? A minha primeira ideia é que eu estou aqui como cotista. Eu tenho cotas, a faculdade de medicina é muito avançada, porque o Brasil começou com cotas étnicas, depois cotas sociais. Eu estou na categoria de cotas indivíduos com disfunção cognitiva. Quer dizer, eles dão chance para incluir pessoas como eu para falar para vocês. E é um ganho também para vocês, porque quando vocês falam, bom, se esse indivíduo está falando, um dia eu também vou poder. Então isso é uma relação muito avançada de compaixão e misericórdia. E por que a gente vive em cidade? Você vê, no começo dos anos 30, apenas um terço dos brasileiros moravam em cidades. Hoje somos 85%. E a gente já fez grandes teorias para explicar o êxodo rural, a mecanização. E não é nada disso, é porque cidade é onde mora a chance de você encontrar outras pessoas. Viver isolado era difícil do ponto de vista de sustentação, mas na hora que você pôs as pessoas junto, elas começaram a trocar ideias, começaram a criar cultura, a erigir em catedrais, muito antes de se descobrir o cálculo. As obras de arte todas foram colocadas aqui, as bases do que nós somos, do que a civilização é, hoje ela surge nas cidades. E a cidade então vem, as pessoas vêm aqui, não porque perderam o emprego, mas porque buscam oportunidades. A cidade é um lugar onde você troca experiência, onde você vê o próximo. Mas na hora que você põe um monte de gente junto, começam a surgir problemas. No início eram problemas de doenças infecciosas, né? Malária, em Roma, o ar ruim, você faz a cloaca máxima, joga esgoto de um milhão de pessoas nos pântanos, prolifera mosquito e gera a malária. Então as pessoas que passavam naquele lugar fedorento, ao respirar naquele ar ruim, o ar ruim, a malária, desenvolveu malária. Então as cidades moldaram algumas doenças, como também a peste. A peste era um fenômeno de cidade, quem podia, fugia das cidades, ia para os seus palácios em torno, esperavam morrer os suscetíveis, ou sobreviverem os resistentes, para poder voltar àquele lugar pestilento que era a cidade. E assim foi, no Brasil, a saúde, ela sempre teve voltada, e desde o tempo da revolta da vacina do Oswaldo Cruz, em 1904, quando você resolve urbanizar o Rio de Janeiro, para acabar com varíola e febre amarela, e vem o Oswaldo Cruz, nome do centro acadêmico dessa faculdade, para fazer um projeto que veio de cima para baixo, que tirou todas aquelas casas, aqueles antigos cortiços do centro, e colocou vacina num monte de gente que não aceitou isso. E veja como a cidade é dinâmica, no momento que você tira as pessoas do centro da cidade do Rio de Janeiro, elas vão morar onde? Não tinha um plano B. Vão morar nos morros, e usam uma construção, porque muitas das pessoas que moravam no centro do Rio tinham vindo do Brasil Profundo, de Canudos, onde tinha uma árvore, chamada favela, e as pessoas foram morar à moda daquilo que eles viram em Canudos, e criaram as casas de favela. E aí você tem uma situação onde o Brasil Profundo, que era necessário ir até o sertão da Bahia, para ver o que era o Brasil Profundo, chega no quintal da casa das pessoas. E quando o sistema de controle social pela força entra em falência, você começa a ter uma guerra de Canudos por dia. Todos os dias. Então, a cidade é um sistema dinâmico, e a gente sempre, e a saúde sempre se formatou para cuidar coisas que são da sua esfera de competência. E o Brasil se organizou bem nisso, tanto que a saúde, todo mundo fala que a saúde nossa é desorganizada, mas a gente consegue assinar 70 milhões de pessoas no final de semana, com integração do sistema federal, estadual e municipal, no mesmo sistema. mas para tratar aquilo que está no colo da saúde, que são as doenças infecciosas, ou tudo que a gente pode, a saúde se organiza para tratar aquilo que pode ser feito através de uma mesa de um consultório, ou através de um procedimento cirúrgico, ou através de uma medicação que você prescreva, ou de uma imunização. Isso funcionou muito. O aumento da expectativa de vida que a gente observa, ela se deve a muito poucas coisas. Controle da dor com anestesia, antibiótico, vacina e saneamento básico. Só que as cidades cresceram. As cidades cresceram de uma forma desmesurada, e trouxeram com novos desafios, que não cabem mais no colo da saúde. Eu quero, então, defender o conceito, nesse tempo que me resta, de que a saúde não cabe mais na saúde. Vamos analisar temas como, por exemplo, esse crescimento absurdo que as megacidades do mundo em desenvolvimento estão experimentando, surgem de pseudo-urbanizações periféricas. A cidade central, a cidade civilizada de São Paulo, a cidade dos anos 30, ela está ficando cada vez mais desértica. Cada vez menos gente mora no centro das cidades. Elas estão indo para a periferia por causa que a gente trata o solo das cidades como mercadoria. E, em consequência disso, tem pessoas na cidade de São Paulo que perdem 4 horas para trabalhar para ir, e 4 horas para voltar. Quando esse pessoal dorme? Quando esse pessoal... Nós estamos falando da terapia do amor. Quando é que elas se socializam? De todos os procedimentos que você pode fazer para aumentar a expectativa de vida, incluindo deixar de fumar, perder peso, praticar exercício, a coisa que tem mais efeito são relações sociais afetivas. Ou seja, você tem tempo livre, vá ver as pessoas que você gosta, vá conviver com a sua família, desde que você se lhe bem com a sua família. Óbvio. Então, nesse sistema, aonde essas pessoas vão fazer isso? Vamos pegar um outro exemplo. Nós falamos... Nós temos uma epidemia hoje que é a obesidade. Nós estamos reproduzindo nas cidades as mesmas coisas que a gente fez com os nossos corpos. Nós consumimos mais energia do que a gente precisa e estamos engordando que nem uma pipoca. Muito bem. O que é a obesidade? Eu... O meu primeiro emprego foi ser controle remoto do meu pai. Para aqueles mais novos, houve um tempo que não tinha TV, controle remoto, não tinha internet. era um tempo que ainda os dinossauros andavam pela terra. E o que acontece? Eu levantava e tinha que mudar o controle em uma sequência lógica para não quebrar o seletor. Nós colocamos... Veja, o indivíduo que vem hoje trabalhar de carro, comparado aqui no HC com gente que anda de transporte coletivo, ele vai caminhar sem perceber quatro a cinco quilômetros por dia. Isso significa 350 calorias por dia, significa meio quilo por mês. Então, no momento que você comprou seu carro e você continua comendo a mesma coisa, você vai engordar meio quilo por mês. E você vai viver numa caixa aonde você tapa o que você vê, você põe um vidro escuro, coloca a música que você quer, controla o clima que você quer, come o que você quer, ou você preenche praticamente todos os orifícios naturais do seu corpo com algum tipo de estímulo porque você constrói a sua cidade. E é verdade, por exemplo, quando teve o episódio de fechar o centro de Londres para tráfego, o maior benefício à saúde não foi nem cardiovascular, nem respiratório, foi redução dos episódios de depressão. Porque o nosso sistema de organização é absolutamente excludente. Então, vamos analisar como é que a gente defende a cidade, por exemplo, a obesidade. Veja o que acontece na mídia. Nós temos um sistema de colocar, e nós cientistas, também na área de saúde, nós atribuímos a nós alguns dons que eram do Espírito Santo, por exemplo. Vai aparecendo domingo, num programa de grande audiência, um querubim de avental branco, fazendo o coxo andar, o cego enxergar. As nossas chagas vão fechar, não pela ação do Espírito Santo, mas por uma célula-tronco que há de nos redimir. Célula-tronco, um dia ela vai quebrar o meu galho. Esse é o nosso lema central. Então, o Descartes, no fundo, a gente diviniza algumas soluções como se eu fosse viver numa cidade dos Jetsons, onde a tecnologia me provê a verdade. Então, vamos ver o que acontece, por exemplo, quando eu analiso gordura nesses programas divinatórios. Eles põem o gordo andando, do pescoço para baixo, do joelho para cima, indo e vindo para mostrar que ele é gordo. E aí, ele caindo de boca num sanduíche. Então, a culpa é dele. Ele come demais. A gente não está falando da genética, que aquilo foi favorável para ele. A epigenética, que são as modificações que ele teve, passou fome no útero, ele se programa para absorver que nem uma esponja. Mas ele não conta que a criança hoje, a cidade se organizou de um jeito que as crianças não podem mais jogar bola na rua porque tem medo da violência ou porque tem carro no lugar. Ele não fala do processo daquela visão que você põe no supermercado onde uma criança, o olhar da criança é só de porcaria, onde tem um brinquedo que ela ganha para ter esse brinquedo ela tem que comer alguma coisa com alto teor de gordura ou alto teor de sódio ou de açúcar. E depois que você modulou o seu gosto para isso, a tua papila gustativa e teu hipotálamo, uma criança que comeu muita gordura, muito açúcar, ela nunca mais chega perto do brócoli. ela perdeu, ela mudou o mecanismo de pensar. Então, o fato de você perder quatro... Quem vai fazer academia? Quem vai se exercitar? Né? Quem pode pagar isso se pagar o preço de ir? Fora o aspecto depreciativo que eu sempre falo das academias, os dois tipos de frequentador de academia, os que não precisam e os que não adiantam, né? Eu estou na categoria dos que não adiantam e que se deprimem ao ver os que não precisam. Então, isso tem uma espécie de bullying visual mortífero, né? Então, o... Para mim, é uma maravilha que alguém me escute, não mais na idade de vocês, porque eu tenho um filho da idade de vocês. Isso, para mim, é inédito. Eu fico maravilhado que alguém queira me ouvir. Então, eu agradeço enormemente essa chance, né? Então, a saúde, ela não cabe mais na saúde. A saúde é planejamento urbano. É o tratamento das ilhas de calor. É a política de combustível. É a forma como a gente organiza a cidade. Nós fizemos uma lei que permite verticalizar a cidade sob o nome de fazer uma cidade compacta. na periferia das estações, na proximidade das estações de metrô. O que aconteceu? Em vez de subir prédio para morar bastante gente, subiu o prédio para morar pouca gente, com terraço gourmet, né? E você vendo, comendo gordura e engordando que nem uma pipoca. O... As cidades, então, há... Sai um artigo no Lancet, recentemente, que mostra do que que depende infarto do miocárdio, do que que causa infarto do miocárdio recentemente. Agora, em novembro do ano passado. E fala, se cheirar cocaína, você tem 25 vezes mais chance de ter um infarto. Mas se multiplicar pelo número de pessoas que cheiram cocaína, vai dar menos de 1%. A causa mais frequente é infarto. É trânsito, perdão. E o segundo, poluição do ar. Somando os dois, 15% dos infartos numa cidade são devidos a tráfego e poluição. Que remédio você dá? Dá um beta-bloqueador? Dá uma estatina? Prescreve ar engarrafado? Não dá. O pior desse estudo é que tem outras coisas, você não pode fazer muito exercício que você morre, não pode comer demais que você morre, beber não pode, sexo também tem risco. Então você morre de tédio. Para você evitar todos aqueles fatores de risco, a solução é morrer de tédio absoluto. Então, o... o... é o... aliás, podia fazer o tédioxis, né? O... eu acho, então, que numa casa que está no centro de uma mega cidade como essa, onde o coração pulsa saúde, isso aqui é um coração pulsando saúde, ela tem que... a gente tem que estar se preparado para novos desafios desse mundo, aonde existia uma urbanização caótica, aonde as pessoas... Por exemplo, veja, quer ver um exemplo? São Paulo é uma cidade secundada por rios. Nós transformamos uma cidade num deserto quando não chove, por causa da ilha de calor. Aí sobe um ar quente e quando vem uma frente úmida, ela entra com mais velocidade e encontra uma diferença de temperatura maior. se liga o chuveiro no centro. Então, acabou a garoa. O conceito de terra da garoa, o demônios da garoa, acabou. Nós temos que fazer o demônios da lagoa, da enxurrada, algum conjunto heavy metal que dê mais sentido à cidade onde a gente vive. Mas aí, aí você mora numa varsa de rio, que São Paulo tinha muitos rios, e você materializa o sonho de todo prefeito, né? Que é levar água e esgoto na porta da sua casa. Misturado. E aí as pessoas que vão entrar para salvar os seus bens, a geladeira, o fogão, o micro-ondas, são aqueles que não podem pagar o preço de perder isso. E aí eu vou ter discutir leptospirose, hepatite A e B, diarreia. Quer dizer, o manejo dessas coisas não se resolve mais. Veja qual quantidade de lixo que nós temos. e com a mudança do perfil de chuva, nós vamos falar que cuidar de dengue é colocar areia no vaso. Quem vai pôr areia nos depósitos de lixo a céu aberto que estão inundados por chuvas torrenciais? Então a cidade tem que se ocupar, a saúde, ela tem que participar desse debate. E assim que eu vou encerrar o que eu falo. A gente tem que trazer para a esfera da saúde a discussão de temas que a gente não está acostumado e nem culturalmente está colocado com isso. A gente não está alinhado ainda com isso. Nós estamos ainda pensando do forma do Oswaldo Cruz ou através de um procedimento de atendimento individual. Nós temos que propor desafios novos. Eu estou olhando aqui para ver o tempo. Não é que eu tenho uma dupla personalidade. Eu tenho, mas não é ela que está agindo agora. Então a história, porque a gente tem que propor um desafio mais razoável para as pessoas. O que a gente propõe para as pessoas é assim, hoje na questão de sustentabilidade. Se você deixar o teu carro em casa, ficar no escuro à noite, tomar banho de canequinha, não comer mais carne vermelha, daqui a 100 anos cai o nível de CO2 e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Isso não é um argumento que vai fazer multidões saírem às ruas e quem já faz isso já está convertido. Então é que nem igreja, você não precisa pregar para convertido. Então o que a gente tem que dizer é que se você comer menos carne vermelha, reduz o teu risco de câncer na tua vida, naquele momento, na tua janela de vida. Se você deixar teu carro, você vai andar mais, vai melhorar a saúde mental e vai ter a saúde cardiovascular. É isso que nós temos que fazer. Temperar a questão ambiental, urbana, com questões de saúde. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso, acho que nós vamos conseguir fazer frente aos novos desafios que nós temos pela frente. Muito obrigado. Obrigado.